Olá a todos, eu sou o César Augusto Diniz e estão todos convidados para a estreia do meu canal de Youtube dia 11 de Abril. Apresentarei o primeiro programa de uma série de entrevistas com convidados especiais das áreas do isotonismo, da medicina alternativa e, como não poderia deixar de ser, das artes. Falaremos de terapias, inovações da ciência, segredos e mistérios dos templários, artistas multifacetados e temas extraordinários. Num perco dia 11 de Abril, entrevistas únicas para um público especial. Dia 11 de Abril, até lá! Legenda Adriana Zanotto